E hoje tem mais depoimento, hoje é justamente de Mauro Cid, ele volta à sede da PF para ser ouvido no inquérito que apura as ações do hacker, o Walter Delgatti, na invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça, que foi justamente aquele mandado de prisão falso que foi emitido pelo Delgatti, que estava assinado por Alexandre de Moraes. O Tenente Coronel passou seis horas no prédio da PF na sexta-feira para falar sobre esse caso e o depoimento teve que ser interrompido, segundo o advogado de Cid, porque houve uma queda no sistema da instituição, caiu o sistema, aquele clássico de caiu o sistema. Com isso, ele vai ter que voltar hoje a prestar depoimento. Ele que está preso desde maio, não por isso, preso pela fraude na carteira de vacinação. Então, mais um depoimento de Mauro Cid. E na Polícia Federal ele não pode ficar em silêncio, ou pode, Josias? Pode. Ele, nessa fase de inquérito policial, ele pode ficar em silêncio, ele tem essa prerrogativa constitucional para não se autoincriminar, ele pode alegar que só vai falar em juízo, só vai falar perante o juiz, que no caso é o Supremo Tribunal Federal, que está sendo processado no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Agora, ninguém fica em silêncio, quero crer, durante seis horas, né, Fabíola, é muito tempo. E o fato de a Polícia Federal tê-lo intimado novamente dá a impressão de que ele deve ter dito alguma coisa e ainda se espera que diga algo mais, né? E é preciso sempre lembrar que ele trocou recentemente de advogado e esse advogado, embora de forma atabalhoada, idas e vindas, com declarações bombásticas e depois recuos, mas, em essência, o advogado deu a entender que ele adotaria comportamento diverso do que vinha adotando até aqui, né? Que colaboraria com a polícia em determinados aspectos, em relação a alguns temas. Nesse caso específico, em que o Walter Delgatti, aquele hacker estelionatário, esteve com o Bolsonaro e contou que o Bolsonaro teve, manteve com ele tratativas para desgastar as urnas eletrônicas, para desacreditar as urnas eletrônicas, que o enviou ao Ministério da Defesa, que manteve cinco reuniões no Ministério da Defesa, ele diz que essa conversa foi testemunhada pelo Mauro Cid. Então, é de supor que a polícia esteja extraindo do Mauro Cid alguma revelação relevante, senão não teria convocado novamente, né, Fabíola? Então, vamos lá.